Tudo bem, pessoal? Hoje um comentário sobre Doutor No, filme de 1962, direção de Terence Young, adaptação da obra do Ian Fleming, onde tudo começou na realidade. Revisitar Doutor No é uma experiência muito curiosa. Teríamos essa semana, lembro, o lançamento do novo filme da franquia, por conta de toda essa crise. O lançamento ficou para novembro, uma boa hora, portanto, de revisitar os clássicos. E sim, Doutor No é um clássico, é um filme muito importante também para a história e para o desenvolvimento desse gênero de espionagem. Deixa eu falar um pouquinho sobre a minha relação com James Bond nesses minutos iniciais, até para que eu possa usar esse vídeo no futuro também como pauta para argumentação. Desde pequeno sou um grande fã, Golden Eye foi um dos jogos que mais joguei e foi o jogo que me aproximou dos filmes, na verdade. Aí eu coloquei como objetivo ver todos os filmes do James Bond, eu me lembro de fazer anotações no IMDB, de tentar entrar nos fóruns também para discutir cada filme, discutir falhas, discutir roteiro, etc. E a minha relação é curiosa, porque eu assisti todos os filmes inicialmente em ordem decrescente, ou seja, comecei pelo Pierce Brosnan, depois Timothy Dalton, Roger Moore, George Lazenby e finalmente Sean Connery. E eu me lembro de assistir Doutor No pela primeira vez e ficar pensando sobre a esquematização do personagem James Bond. Porque, claro, você tem uma imagem na sua cabeça de como esse personagem se desenvolveu nas telas do cinema. Então, como eu sempre falo, é muito legal entender o filme, entender o filme no seu contexto. É esse exercício que eu proponho aqui nesse vídeo. Quem imaginaria que Doutor No, por exemplo, seria o primeiro filme de uma das maiores franquias da história do cinema? Ninguém nos Estados Unidos, ninguém em Hollywood, quando o Ian Fleming leva essa ideia também para apreciação dos produtores, ninguém queria investir num filme de espionagem com um protagonista britânico. Existia a visão que nesse gênero um britânico não conseguiria apelo com o público dos Estados Unidos. Tanto é que o Albert Proccoli, que é o produtor, inicialmente ele vai no Cary Grant, que já estava quase na casa dos 60 anos de idade, justamente para viabilizar o filme e para tornar o filme mais atrativo para os Estados Unidos. Como o Grant, no entanto, só queria participar de Doutor No, e depois ele não queria discutir nenhum outro contrato, os produtores acabaram buscando um padrão para o James Bond. E qual seria esse padrão? Jovem, britânico e, nas palavras do Albert Proccoli, charmoso com muita presença de tela. Então, quem melhor do que o Sean Connery, que na época tinha completado 132 anos de idade? É legal revisitar Doutor No, porque quando a gente pensa hoje num filme do James Bond, a gente pensa, bom, um filme com muito orçamento, um filme que vai ter feitos especiais de primeira linha, vai apresentar avanços tecnológicos, e Doutor No foi um filme feito com um orçamento muito, mas muito baixo. Toda a estrutura é muito simples, temos inicialmente o desaparecimento de um agente britânico e de sua secretária na Jamaica, e aí o James Bond é enviado para fazer essa investigação. Logo, no entanto, ele acaba descobrindo segredos locais que lhe aproximam do satânico Doutor No. Esse filme também marcou a primeira presença de uma Bond Girl nas telas, no caso seria a Ursula Andress como Rony Ryder, e também a menção direta à Spectre. Assistindo Doutor No ontem, novamente, me vem sempre na cabeça o ponto que eu não gosto desse filme, que é a conclusão. Quando você pega o material base do Ian Fleming e coloca para comparar com o que é apresentado nos cinemas, seja em qualquer filme do James Bond, você nota que existem várias mudanças. Doutor No, no entanto, ainda mantém a linha argumentativa básica, mantém os personagens principais, tem uma adição pontual que outra, além de mudanças específicas para o contexto de produção nos cinemas. Tinha coisas que você não poderia colocar nas telas, como, por exemplo, a nudez da personagem da Andress. No entanto, justo nos 30 minutos finais, existe uma mudança extraordinária no encaminhamento da relação James Bond contra Doutor No. Tanto é que o confronto final é simplificado de forma que não tem um clímax, não tem uma grande disputa final. James Bond, Doutor No, você acaba não sentindo isso porque passa muito rápido. O Doutor No, na verdade, surge como ameaça justamente ali nos 20 minutos finais de rodagem. Então, o Doutor No, para mim, é aquele grande filme com uma grande base, uma grande apresentação de um personagem, mas eu sempre fiquei chateado com o final. E ontem, assistindo de novo, eu pensei, caramba, por que diabos eles simplificaram tanto assim? Mas tudo bem, é muito interessante revisitar esse filme, porque você tem pontos de aproximação e também pontos que você tem que desconstruir. E no que eu me refiro como pontos de aproximação, seria aquela base extraordinária para você estabelecer uma franquia, inicialmente com uma introdução icônica. A composição do Mount Newman, que marcou a época, cria essa identidade fascinante em torno de Doutor No e depois seria aproveitada também. Fora isso, a dinâmica de roteiro que é apresentada em Doutor No, ela não apenas é seguida nos outros filmes da franquia James Bond, como acaba influenciando também o próprio gênero espionagem thriller. Você tem os capangas fazendo esse serviço sujo, até mais ou menos uma hora de rodagem, e aí sim existe a transferência para o grande vilão, para o grande antagonista. No caso de Doutor No, eu só lamento que é muito pouco tempo de tela para um personagem que parece muito bom, com muito potencial. Outro ponto de aproximação é esse. Mr. Bond. James Bond. Seria a marca registrada de um personagem. Se você pega a evolução do James Bond a partir desse filme, você já vai ter alguns elementos estéticos e de identidade que, claro, seriam aproveitados e ampliados conforme o passar dos anos. Cassinos, a inteligência, o humor ácido, ainda que um pouco tímido. Mas como eu falei, a tarefa de desconstrução também é fundamental aqui. Esses dias eu estava ouvindo um podcast justamente sobre a história de James Bond e eu fiquei surpreso, porque um crítico que eu gosto muito falou que quando você compara Doutor No com os filmes recentes agora do Daniel Craig, você vê que o padrão de qualidade de Doutor No é muito abaixo. Bom, mas isso é uma coisa óbvia. Os filmes do Daniel Craig só conseguiram esse investimento massivo porque o personagem é um sucesso no mundo inteiro. Tudo começou ali com Doutor No. Ninguém tinha ideia, repito, de que esse filme seria um sucesso, de que seria um sucesso extraordinário, não apenas no Reino Unido, que essa era a estimativa inicial, o sucesso localizado no Reino Unido. Não, no resto do mundo também. Então, quando você tem um orçamento baixo, você precisa convencer o público a assistir o seu filme. Foi isso que os produtores conseguiram durante toda a franquia com alguns pontos altos, alguns pontos baixos. Eu quero discutir sobre eles aqui no canal também, no futuro. Mas o público nunca deixou de lado James Bond. Isso é fundamental para iniciar essa desconstrução. Sim, dá para falar, no entanto, que até quando comparado com alguns outros filmes da época, do gênero aproximado, do thriller, tudo bem, não era uma superprodução, mas não tinha de onde você tirar recursos. Eu acredito que, com o que eles tinham em mãos ali, eles fizeram um grande trabalho no geral. E se tivesse que apontar um nome, apenas entre direção, parte técnica, eu apontaria o nome do Ken Adam. Esse senhor levou o Doutor No para outro patamar, porque, inicialmente, a pegada de Doutor No é de um thriller normal. É de um thriller, um suspense, e aí você coloca um agente de inteligência para solucionar um grande mistério. Só que a virada que existe para a ficção científica, a partir da metade do filme, ela depende muito de uma boa direção de arte. E o Ken Adam conseguiu fazer isso com pouquíssimo dinheiro. Então ele transforma a Doutor No para a ficção, também com interesse na tecnologia. E isso seria super aproveitado, não preciso falar, em todos os demais filmes da série James Bond. Tanto é que uma pessoa que ficou encantada com o trabalho apresentado pelo Ken Adam foi o Stanley Kubrick, que sabia que ele tinha pouco dinheiro, sabia que ele trabalhou na superação e entregou um trabalho de primeira linha. Tanto é que o Kubrick, a partir dali, começou uma relação com ele. Eles trabalham juntos em Dr. Strangelove, Doutor Fantástico, depois seguiriam nessa parceria ao longo da década de 1970. Fora essa questão técnica, voltando para o protagonista, é um personagem que vai sofrendo mutações. Depende muito, claro, do ator. Depende muito, cada ator tem o seu estilo, depende muito do tipo do roteiro que é feito. Como aparição inicial, eu só tenho que fazer elogios para o Connery. Você pensa, ah, o James Bond se relacionava com as mulheres de forma diferente na década de 60. E aí eu lembro, sim, mas existia censura também. Tinha coisas que você não podia colocar nas telas, que hoje é bem mais tranquilo para você fazer. Uma linha que fica, no entanto, e que é consenso, é o charme do Sean Connery, o charme que os produtores pediam, que os produtores queriam no James Bond, e ele entrega isso muito bem. Então, o Doutor No, eu fecho com a nota 8. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.